Caião, pergunta simples, mas complexa pra mim, diz o nosso amigo. Aham. Caião, como praticar a justiça? Como ser justo se as medidas que entendo de justiça, muitas vezes são falhas? Ele tá falando de justiça dos homens, né? Esse pessoal não separou ainda o STF do Monte do Sermão da Montanha. É que são coisas diferentes. Então, uma é uma coisa, outra não tem nada a ver, essa porcaria aqui é útil pra nós, porque ela é uma constituiçãozinha boa, exagerada em algumas coisas, mas civilizada o bastante. Mas não é a palavra de Deus, não. Se ela disser alguma coisa ali que seja contra o Evangelho, eu vou transgredi-la. E se vierem me prender, aleluia! Eles não entenderam ainda que a única justiça que tá acima de todas é a do reino de Deus. O que é que os judeus que mataram Jesus fizeram? Eles usaram o sistema de justiça pra matar Jesus. Frequentemente você usa o sistema de justiça pra cometer iniquidades. Justiça pra cometer iniquidades. Assim como hoje em dia se usa a democracia pra se criar governos populistas ditatoriais, portanto antidemocráticos. O mundo é assim. A justiça é o tempo todo usada pra bancar a injustiça. E a legislação é o tempo todo usada pra criar tecnicalidades casuísticas que absolvem o iníquo. Pra parar, né? É, ele vem dizer, né, cara? Desculpa, a única justiça que eu sigo mesmo é a única, é do reino de Deus. É a do amor. Porque Paulo diz que aquele que ama contra ele não há lei. Então eu nem penso nesse assunto de ser justo. Eu penso em amar. Eu penso em tratar tudo com equilíbrio, misericórdia, fidelidade, longa-animidade, paciência, pedagogia, humilde pra ensinar o próximo. Mas justiça? Quero ser justo. Deus me livre, cara. Vai pra Liga da Justiça, meu filho. Lá só tem super-herói nessa história de quero ser justo. Isso, muda o nome pra estar ali. Não tem gente humana, não tem gente humana. Gente humana quer ser boa. Porque quando um cara é gente boa, ele pratica a justiça. Quando ele é humano, ele pratica a verdade. É. Quando ele ama, ele não engana. Então você não entendeu ainda. Pra você, o que existe são tópicos. Você não entendeu que o Evangelho do Reino de Deus é uma coisa só. E que buscar em primeiro lugar o Reino de Deus é buscar em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, é buscar a vivência do Evangelho. O que Jesus está dizendo é, coloque o Evangelho, o sentido do Evangelho. O Evangelho, a palavra da vida, no centro do seu ser, guie-se por isso, olhe a vida assim, interprete o mundo assim, e as coisas da vida, necessárias da vida, seguirão você. Agora, fica difícil ensinar, quando vocês não começaram nem a entender o que é o Evangelho. Aí fica tudo assim. Você fica tratando de tópicos. É como alguém que quebrou um... Quebra-cabeça de cinco metros por cinco metros num paredão espalhou todinho. Aí vem com pecinhas pequenininhas pra você e diz assim, cá, eu creio mesmo que o Evangelho é isso aqui. Aquele pedacinho. Não, porque na minha igreja disseram que esse aqui é um pedacinho fundamental. Aí ele quer uma opinião minha, a minha eu só tenho uma opinião, eu só consigo ver o todo. Isso aqui só faz sentido no todo, o todo só faz sentido com tudo. Mas não conseguem entender, cara, é difícil. Entendeu? Entendeu? É difícil pra mim. Dói. Entendeu? É. Entendeu? Ai, minha dor. Você não vai me compreender nunca.